Agora eu quero falar com você que sempre sonhou em ter um Toyota na sua garagem, chegou a sua grande hora porque a Curumá Vila Velha está com condições especiais para você. O ano já começou bem. Tem muita novidade, não é isso, Paloma? Vamos começar. Primeiro nós temos IPVA grátis na linha Ralu e Corolla. E também sensor de estacionamento grátis. O seu carro fica ainda mais completo, só tem que curtir, não é isso? Com certeza. Mas ainda tem mais. Não acaba por ir, não. Nós temos o Etios também que está com IPVA grátis e mais R$ 1.000 de bônus. E são R$ 1.000 em bônus para você gastar do jeitinho que você quiser aqui dentro da concessionária, não é isso? Como quiser, acessórios, seguros, que você achar melhor. Pode escolher, não é verdade? Isso aí. Agora tem o grande final, vamos lá. O grande final, isso aí. SW4 com seguro, um ano grátis. Gente, então é um ano de seguro, para você não ter dor de cabeça, não precisar se preocupar. Paloma, está excelente, não é verdade? Excepcional, não tem como perder essa. Não tem como perder. Então vamos fazer o seguinte, passa o endereço da loja. Rodovia do Sol, próximo ao Hospital Santa Mônica. Telefone? 21-25-22-22. Então, 21-25-22-22, o telefone da loja aqui de Vila Velha. E aí faz o seguinte, vem conhecer os carros, vem fazer um test-drive, não é isso? Em qualquer carro da linha, está tudo aqui esperando, né? Só aguardando. E aí vem se surpreender com tudo que a Toyota, que a qualidade você já conhece, pode te oferecer. Vem procurar uma Vila Velha. Tchau.